Então por alto é esse, uma movimentação breve aqui na rodoviária do Rio Sabadão chuvoso, como falei, né? Um período da manhã e tarde Mas já deixa o seu like aí, comenta, compartilha Eu vou fazer um vídeo aqui de supostamente viajando nesse G8 A gente fez a viagem na inauguração, hein? Tem vídeo no canal aí Na São Paulo, Rio Um evento que foi fechado para os Visólogos e convidados, entre aspas, né? Mas vamos fazer aqui a rota ao contrário hoje, né? Fazer o Rio de Janeiro e São Paulo Beleza, então? Fiquem ligados aí E é isso aí Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo e valeu! Boa tarde a todos Boa tarde Boa tarde, gente! Boa tarde! Já estão dormindo, né? Quase Tá certo Deixa pra dar medo durante a viagem, vamos? Pelo menos você não vê a viagem passar Gente, meu nome é Wellington Eu vou conduzir vocês aí até São Paulo Eu peço a gentileza de todos Pra usar o cinto de segurança Que é obrigatório por lei Nosso tempo previsto de viagem até São Paulo É de 6 horas e 30 Vamos encontrar mais de via e tempo Se caso houver chuva E que no momento está chovendo A velocidade é reduzida pra segurança de todos Esse carro aqui é equipado com cedido de emergência Três a cada lado Dois ao teto sinalizados com pontos vermelhos Se houver necessidade É só romper o lacre e quebrar o vidro Final do corredor Geladeirinha com água Mais à esquerda o banheiro Vamos fazer uma parada em Guaratinho Aguentar de 30 minutos Peço a gentileza de todos Pra não exceder o tempo de parada Também peço a gentileza Que não deixe objeto de valor No interior do veículo No momento da parada Porém a responsabilidade dos senhores Exceto no bagageiro que é travado Por mim Proibido Bebida alcoólica e fumar no interior do veículo Principalmente no banheiro Aqui no porta pra costas Dos dois lados Tomada 710 volts E o interfone Se precisar fala comigo Nas poltronas Sai do USB individual Quem for ouvir aparelhos sonoros Colocar o fundo de ouvido Pra não incomodar O coleguinha Acesse a internet Rede Águia Branca 50 790 Só acessar Uma boa viagem a todos E desde já Agradeço a preferência aí Posso ajudar em algo mais? Tem certeza? Sim Não sendo dinheiro Nem pagar a conta Eu tô lá embaixo Tá bom? Aí Falando em pagar a conta Todo mundo se anima Obrigada E aí E aí Obrigado.